Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. O equipamento vai ampliar a oferta de banda larga em todo o país. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Thaís Sadias. Thaís, olá, bom dia mais uma vez. Olá, Jaime, mais uma vez bom dia, bom dia a todos. Esse é o primeiro satélite geoestacionário do governo brasileiro. Ele vai levar a internet banda larga principalmente às áreas remotas do país e vai tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. Ele partiu da Guiana Francesa ontem à noite e o presidente Michel Temer acompanhou em tempo real no comando da aeronáutica aqui em Brasília. Eu também estava lá acompanhando essa partida do primeiro satélite brasileiro e pude ver, depois dos momentos iniciais de ansiedade, a comemoração pelo sucesso da operação. Foi realmente emocionante ver partir o foguete que levou ao espaço esse primeiro satélite brasileiro. Vamos ver. 3, 2, 1, top! A imagem do AP e decolagem. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica em Brasília. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O satélite vai permitir a implementação do Plano Nacional de Banda Larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos municipais, estaduais ou da União, que serão em alguns meses todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das Forças Armadas e a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite presidente que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência e, evidentemente, também para o governo, as suas comunicações estratégicas estarão blindadas. O satélite deve levar cerca de 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois disso, começa uma fase de testes de 20 dias pela empresa desenvolvedora do equipamento. E a previsão é que, em meados de junho, ele passe, então, a ser totalmente controlado pelo Brasil. Jaime, é com você. Thaisa, muito obrigado pelas informações ao vivo. E uma coleção de 2 mil livros colocados à disposição do público pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, ou MAST, do Rio de Janeiro, ajuda a contar a história da ciência brasileira. O químico Luiz é dessas pessoas que não saem da biblioteca. Eu venho aqui para estudar, principalmente, eu estou acabando o mestrado, faço o mestrado na UFJ, é um lugar bem tranquilo. Luiz está falando da biblioteca do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, o MAST, que ganhou recentemente um acervo especial. As novas obras disponíveis ao público saíram diretamente da Academia Brasileira de Ciências. Fruto de um trabalho que durou mais de 10 anos. Começa em 2005, numa conversa entre a Academia e o Museu de Astronomia, devido à importância desse acervo, que estava lá e não estava sendo usado, a biblioteca estava fechada, e o Museu de Astronomia ser uma instituição de história da ciência. Foi uma alegria muito grande agora saber que esses 2 mil títulos estão indo, serão disponibilizados ao público, né? Todo o acervo da Academia Brasileira de Ciências vai ficar aqui, nessa biblioteca. Além das 2 mil obras já catalogadas, outras 12 mil devem preencher essas estantes. Do trabalho de higienização e catalogação das obras, renovam-se verdadeiras raridades que marcaram a história da ciência. Entre os destaques, o público pode conferir anotações feitas à mão por importantes cientistas e escritores, como o médico Carlos Chagas Filho, além de livros que atravessaram séculos. Uma coleção de livros extremamente raros para a história da ciência brasileira, e não só brasileira, porque ela reflete ao mesmo tempo tanto esse conhecimento científico, quanto a circulação de conhecimentos, não só brasileiro, como internacional. Para o químico amante da biblioteca, o novo acervo científico chega em boa hora. Eu, como químico, eu olho todos os livros que tem essa biblioteca aí. E, bom, ampliar os meus conhecimentos, né? E as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam na próxima segunda-feira. A gente vai ao vivo a São Paulo conversar com José Luiz Filho, que tem os detalhes para a gente. José, bom dia! Olá, Jaime, bom dia! Tudo bem por aí? Olha só, os candidatos precisam ficar atentos para não perderem o prazo. Serão apenas 11 dias de inscrição. Começa na próxima segunda-feira, dia 8, e vai até a sexta-feira da outra semana, dia 19 de maio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no link página do participante. A taxa é de R$ 82,00. Podem pedir a isenção da taxa aos concluintes de escola pública no ensino médio, os já declarados no Cade Único e os que se enquadram nas exigências da Lei 12.799, que trata da isenção em processos seletivos a instituições federais de ensino superior. E este ano o Enem tem novidades. O exame passará a ser aplicado em dois domingos seguidos e não mais em um único fim de semana. A redação será realizada no primeiro domingo, juntamente com as provas de linguagem, código e suas tecnologias e ciências humanas. No segundo domingo, serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Outra mudança na edição 2017 é que o Enem deixa de certificar o ensino médio. O resultado do Enem 2017 será divulgado no dia 19 de janeiro de 2018 e continuará oferecendo resultados por área de conhecimento individual de cada participante e da base consolidada para o uso nos programas governamentais, Sistema de Seleção Unificado, Sisu, Financiamento Estudantil, FIES e Universidade para Todos, o ProUni. Mas não haverá mais resultado do Enem por escola. Bom, estas são as principais novidades, mas há outros detalhes que você pode ter acesso no site do INEP, que é o www.inep.gov.br. E é isso por aqui. Por enquanto, Jaime, eu volto com você em Brasília. Zé Luiz, obrigado pelas informações ao vivo de São Paulo. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.